Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Esse é um vídeo rapidinho que eu vim trazer pra vocês de como eu congelo o hortelã. Gente, por que eu tô congelando o hortelã? Porque aqui onde eu moro, eu tô tendo dificuldade de sempre que eu procuro eu vou achar o hortelã. Então quando eu acho, eu compro uns dois, três e faço isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Eu pego ele e solto todas as folhinhas, tá gente? Gente, lavo bem eles e coloco aqui, vou mostrar pra vocês, deixa eu chegar aqui pra trás. Coloco em saquinhos, tá? E congelo, é depois aqui, a gente dá pra mostrar pra vocês que eu tô segurando o celular. Ele escurece um pouquinho a folha, tá gente? Mas o cheirinho não sai, tá? Pelo menos aqui não tá com cheirinho. Eu não guardo por muito tempo também, porque eu tô sempre usando. E ele solta fácil, tá vendo? Você aperta, ele solta fácil as folhinhas, aí você vai e utiliza, tá? Aí algumas pessoas vão perguntar, mas ele congelado perde as propriedades e tal. Gente, sempre se você pode usar ele natural, fresquinho, né? Comprar lá e usar, é bom. Só que no meu caso eu faço esse congelamento por essa questão, por eu não achar ele com facilidade. Aí vocês tiram, gente, ó, não tem dificuldade, ó. Solta as folhinhas, ó. Aí vocês pegam e vocês utilizam aí. Tem pessoas que congelam até três meses, quatro meses. Eu aqui não congelo por muito tempo, porque eu uso bastante. Mas assim, eu acho essa dica legal pra você que precisa usar sempre hortelã e não encontra com facilidade nos mercados. Então, eu tô passando essa dica pra vocês. Espero que vocês gostem, gente. E até o próximo vídeo.